Olá, meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado para você que está junto com a gente aqui na coluna Drone. Pessoal, uma honra ter vocês aqui conosco, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não perca tempo, se inscreva agora mesmo, é de graça. Apenas um clique, você vai fazer parte aqui desse time que não para de crescer aqui da coluna Drone, tá bom? Aproveita e seja, pega esse vídeo aqui, manda no grupo de WhatsApp, você que gosta do mundo dos drones, você que gosta de falar sobre drones, olha que legal você mostrar aí para o pessoal que você está antenado aí e mostrar opções bem baratas e bacanas de mini drone para você que gosta de fazer FPV raiz, que é viciante, vale a pena você estar conferindo. Também eu faço também um convite para que você siga a gente também nas nossas outras redes sociais, nós estamos em todas, tá bom? Segue a gente também lá, tá bom? Bom moçada, recentemente a gente mostrou para vocês uma opção de drone, mini drone FPV, FPV raiz que eu digo, é aquele que a gente usa óculos, aquele óculos analógico de transmissão de imagens. E como a coluna Drone é um canal voltado para quem está começando, para quem é iniciante, eu sempre trago aqui opções que sejam baratas e boas para que você possa fazer aí os seus voos, para que você possa mergulhar no mundo dos drones FPV também. E hoje pessoal, como eu falei anteriormente, eu tinha recentemente mostrado aqui para vocês o irmão mais novo, vamos dizer assim, o caçula dessa linha aqui de drones da Rap Model, que eu tinha mostrado para vocês o Móbula 7, e agora esse aqui o Móbula 8 pessoal, que nada mais é, que é bem semelhante pessoal, aquele outro lá que eu havia mostrado para vocês, porém agora com um, tem um punch maior, tem uma potência maior, um pouco maior do que o Móbula 7, e também pessoal, o que é interessante nesse drone aqui, é que ele aceita 2S, tá bom? E outras coisinhas mais que a gente vai mostrando aqui no decorrer do vídeo, tá bom? Eu vou deixar o link para que você possa adquirir esse drone aqui na Banggood, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo pessoal, é um site, é um link oficial, e é um site bem legal pessoal, que praticamente a grande massa de todos os meus drones, que eu já mostrei aqui para vocês, vieram de lá, tá bom? Vou deixar o link então aqui na descrição do vídeo, comprem através desse link aqui, beleza? Vale a pena pessoal, vale muito a pena. Bom, então esse aqui pessoal, o Móbula 8, tá? Ele tem uma controladora F4, ele já tem o novo protocolo ELRS, eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Open VTX, um VTX aberto, ou seja, analógico, tá? Então você que tem os seus goggles aí, você pode utilizar ele também, e ele roda Betaflight, já já também vamos falar sobre isso. Está meio bagunçadinho aqui pessoal, porque eu já estava agora há pouco fazendo a configuração dele, tá? Está configurando esse drone, ele não é meu, tá? Então só estou mostrando aqui para vocês, para depois, vou ter que entregar ele, aproveitar para fazer um review desse dronezinho aqui, tá? O que vem nele pessoal? O praxe, né? O que vem praticamente em todos os drones FPV. Vem aqui uma screwdriver, uma chavinha, vem aqui quatro hélices, tá? Duas sentido horário, duas sentido anti-horário, e alguns parafusinhos para que você possa prender ele aqui, a base do seu motor, tá bom? Só isso. Ah, isso aqui pessoal, esse negocinho aqui, que eu nem vou abrir aqui, porque é tão básico, né? Isso aqui é um sacador de hélice, tá bom? Simples assim, tá bom? Então vem isso aqui, vem também aqui uma... um canopi reserva aqui para o... aqui da câmera, tá? Vem também isso aqui, que depois eu vou dizer para vocês aí o que é, né? Mas provavelmente aí é um... Ah, lembrei. É um menu do OSD. OSD é aquelas... On Screen Display, aquelas informações que vem lá na tela, tá? É um menuzinho que você possa fazer trocas do seu OSD, tá? Vem também aqui, ó, que inclusive está aqui desse lado, é... Dependendo da quantidade de baterias que você adquire, né? Porque você tem a opção de você adquirir quantas baterias você queira, né? Eu recomendo fortemente que você compre no mínimo um desse aqui com três baterias, tá? Para você fazer a recarga, tá? Então vem três... Geralmente, quando você compra várias baterias, pessoal, que eu não sei se vai vir... Se essa peça aqui vai vir junto com o que vocês forem comprar, porque depende da quantidade de baterias que vocês forem adquirir. Mas isso aqui basicamente é um carregador, uma placa para carregar em série aqui as suas baterias, tá certo? Eu vou fazer um vídeo mostrando como é que usa essa placa aqui em breve, tá? E o drone propriamente dito. Eu vou deixar ele aqui de lado, tá? A caixinha de lado aqui. Vem também aqui, ó... Pelo menos nessa versão aqui com a quantidade de baterias, um adaptadorzinho aqui, porque essa entrada aqui, ó... Ele é para bateria 2S, né? É uma... É um conector XJT. É isso? Deixa eu ver aqui, ó... Isso mesmo. XJT traço F, tá? Então aqui é geralmente para 2S, aqui para 1S. Bateria de 1S. Lembrando que esse drone é para 2S, tá? 1S também roda, lógico que vai voar, mas ele é ideal que seja com 2S de mais ou menos aí umas 600 mAh, tá? 600, 650 mAh, não mais do que isso, pessoal, que senão fica muito pesado o drone, tá bom? E o dronezinho em si, tá? Vou mostrar aqui um pouquinho mais de perto, que eu sei que vocês curtem ver bem de pertinho, trazer o foco aqui para vocês, tá? Bom, pessoal, ele segue a mesma linha do Móbula 7, tá bom? A diferença dele aqui, basicamente, é como eu falei anteriormente, ele é um drone com uma força maior, uma potência maior, ou seja, ele é um drone para 2S, tá bom? Bem construído, pessoal, eu acho muito interessante aqui os drones da Happy Model, eu já tive e tenho ainda vários drones da Happy Model até hoje, drones que vocês viram em 2018 aqui no canal, estão ainda comigo ainda, eu vou bastante mesmo com esse drone, tá bom? Bom, falar então sobre a questão aqui dos motores, tá? Vou mostrar aqui os motorezinhos dele aqui, ó. É um motor brushless, naturalmente, né? É um modelo EX, é um motor 1103 de 11.000 KV, tá bom? Simples assim, um estator de 11 milímetros apenas, né? Você vê que é um motorzinho bem pequenininho, embora que o anterior, o Móbula 7, é menor ainda, tá? E ele suporta 2S, esses motores aqui. Lembrando que eu tenho que falar, porque afinal de contas, às vezes pode ser que o motor tem uma capacidade maior de S, porém, o ESC pode não ter a mesma capacidade de ESC de potência, né? Ou melhor, de S da sua bateria, tá bom? A hélice é uma GenFan Hurricane 2023, tá? Essa hélicezinha aqui, Hurricane de 3 pá. Lembrando que o Móbula 7 são 2 pás apenas, aqui são 3 pás, tá certo? A controladora de voo, pessoal, que tá aqui embaixo, ó, que é a placa, né? A mainboard, aqui nós temos a entrada pra você fazer a configuração do seu, da sua controladora, né? Que eu tava fazendo agora há pouco aqui, tá? É uma X12 ELR versão 1.1, essa daqui é a 1.1, tá? Já embutido, tá? Já embutido aí, são 5 em 1, né? Então, dentro dessa plaquinha, então, já tá aqui a controladora em si, o ESC, o VTX, o receptor também, tudo na plaquinha. Eu achei interessante aqui, pessoal, nessa placa, por quê? Porque ela é bem simples aqui, como vocês podem ver, se você precisar trocar um motor, por exemplo, você não vai precisar soldar, não vai precisar de nada, vai comprar apenas o motor, 3 parafusinhos segura o motor aqui, como vocês podem ver, e plugar aqui nesse plug and play. Gente, é muito simples, não precisa de solda, não precisa de nada, tá bom? Bem legal. Então, uma controladora F4 embarcada, tá bom? O ESC, o ESC, então, também, ele é de 2S, né? Até bateria de até 2S, tá? E ele tem o suporte dele, a controladora do ESC dele aqui, roda é BL-REL, né? E ela é DS-SHOT, tá? DS-SHOT 300, tá? O protocolo do ESC aqui. Acho que vocês não vão ver, porque, afinal de contas, a controladora, o ESC está dentro da controladora, né? Naturalmente, não dá para ver, tá bom? O que mais, o que mais? Também embarcado aqui, nós temos o receptor, tá? O receptor é o SPI Express, E-L-R-S, tá? 2.4 GHz, tá? Simples assim, tá? É um receptorzinho aí, que, nesse caso aqui, especificamente desse drone aqui, que, inclusive, está aqui na caixa, tá? Ele veio com FR Sky, mas você pode escolher ele, inclusive, a opção de você comprar sem receptor embarcado. Vai ficar mais barato, porém, você vai ter que ter o seu receptorzinho, mini receptor, ou micro receptor, tá bom? Esse aqui, então, lembrando que esse aqui é um FR Sky, D8, D16, ou seja, se você tem, por exemplo, um QX7 aí, roda bonitinho. Acabei de voar com ele aqui, sem problema, tá bom? Agora, o que mais? Com relação aqui também, a câmera, vamos falar sobre a câmera, essa câmera é de uma qualidade superior superior ao Móbula 7, tá bom? Essa câmera aqui, por exemplo, ela é uma, tem um sensor CMOS de 1 barra 3, tá? De 1.200 linhas. Ela funciona de duas formas, tanto de NTSC, quanto Paul, tá bom? A imagem dele é 16 por 9, é bem legal, porque ela fica bem quadradona no vídeo lá, tá? E, enfim, ela também suporta aí a entrada de alimentação de 3,7 até 18 volts, tá certo? Pessoal, muito bacaninha, eu achei bem interessante a qualidade dessa, dessa câmera aqui, bem legal, tá? E de novo, é uma câmera também, não sei se dá pra ver aqui, deixa eu ver aqui, aqui embaixo, é plug and play, tá vendo? Essa que tá aqui, bem aqui onde eu tô com o dedo, essa aqui é o, o conector da câmera, tá certo? Bem bacana, tá? Aqui nós temos o VTX, a transmissão de imagens, através do VTX, que é essa anteninha aqui, então, essa antena, diferentemente daquelas antigas tulipas, que quebrava a todo momento, essa aqui é muito, mas muito mais resistente, e aqui, ó, essa, essa, essa anteninha aqui, ó, esse fiozinho aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, tá vendo, esse fiozinho onde eu tô com o dedo aqui, ó, que vai lá na placa, é o fio do, da recepção, receptor de, do rádio, tá bom? Bem bacaninha, tá bom, pessoal? Bom, moçada, então, ó, esse aqui, é um drone bastante simples, que vocês podem ver aqui, é um drone aqui, pessoal, eu achei muito legal, ele, tudo bem, pessoal, não espere uma potência muito forte, não espere uma, uma resposta muito forte, um punch, né, quando você, punch é quando a gente dá aquela acelerada bem forte, né, o drone tá parado assim, você dá aquela, aquela decolagem rápida, ele não tem esse punch tão forte assim, mas ele é fenomenal, excelente, pra treinamento, pra duas coisas, basicamente, pelo menos é o que eu mais uso, né, pra treinamento, esse drone é ideal, ideal, tá, e dois, ele também é ideal, também, pessoal, pra voar indoor, ele voa muito bem outdoor, tá, a gente, inclusive o Mobula 7, em breve, é, é, vocês que já viram aí nosso vídeo aí, vou colocar mais imagens dele voando também, e esse drone aqui, pessoal, também, ele é bem bacana, porque ele, ele é fantástico pra indoor, ele é todo carenadinho, então, você pode voar, entrar na sala, sai no quarto, entra no quarto, sai na cozinha, dá pra você voar bem tranquilo, porque, como ele, ele é, ele é bem dócil, tá, ele faz as manobras, você pode fazer todas elas, as manobras e tudo mais, mas, é, ele funciona bem legal também em casa, outra coisa também que eu achei interessante, que é ideal também para casa, que, de full, tá, padrão, nesse drone aqui, ele possui, a, aquele, sistema, é, é, turtle mode, tá, então, se cair, por exemplo, o drone cair assim, né, você tá voando, aí, bateu lá na, na, na tua casa, alguma coisa, caiu assim, você consegue configurar uma chave, para que ele vire automaticamente, você saia voando, não precisa levantar, ir lá, socorrer, o seu drone, móbula 7, pessoal, olha, eu curti demais, o dronezinho, vale muito a pena, eu lembro você que, o link, vai estar aqui na descrição, para você adquirir um igualzinho a esse, tá, lembrando, tá, pessoal, compre mais do que, é, três baterias, tá, primeiro, porque vai, você vai ter muito mais tempo de voo, e dois, você vai poder usar essa bateria, com outros drones, que você vai comprar ao longo dos anos, ao longo do tempo também, tá bom, vale muito a pena, beleza, link na descrição desse drone aqui, vou colocar no próximo vídeo, vou colocar também, imagens dele, de voo dele, tá bom, vale muito a pena você conferir, e claro, se inscreva aqui no nosso canal, para você acompanhar, mais outros drones, que a gente vai mostrar aqui, para vocês também, fechou, curte drones, goste do assunto, se inscreva, agora mesmo aqui na coluna drone, sempre vídeo novo para vocês, e a gente se vê claro, no próximo vídeo,